Agora eu vou ensinar você a atar a ração de EVA para pesqueiro Isca muito efetiva em pesqueiro, não pode faltar na sua flybox Confira nosso trabalho, o primeiro link na descrição Bora atar e pescar Bom, agora eu vou ensinar você a atar a ração tradicional para pesca em pesqueiro A raçãozinha feita em EVA Na morsa eu tenho um anzol chinu, número 4 Para a tilápia é uma medida satisfatória A gente vai fazer uma pequena cama de fio de atado aqui para fixar melhor no anzol Então a gente vai fazer uma cama de linha aqui reforçada com aproximadamente 5mm de fio de atado Deixando espaço antes do olho do anzol e um espaço antes da curvatura do anzol Feita essa cama, nós vamos aqui finalizar o nó Essa cama aqui, só para travar ela no EVA Cortamos A partir de agora, a gente pode trabalhar só com as mãos Então eu vou soltar o anzol aqui Lembrando que o anzol chinu ele vem com a farpa um pouco torta Então você vai endireitar ela para que quando você arremessar Por um efeito aerodinâmico ela não gire e torça seu líder Você vai deixar a farpa paralela com a haste do anzol aqui Certo? Então eu vou tirar o anzol daqui Agora a gente vai preparar a boia de EVA A gente comprou aqui, ó, essas boinhas de EVA na cor ração Elas tem aproximadamente 10mm por 12, certo? Com a tesoura eu vou cortá-la ao meio A gente não vai precisar utilizar tudo isso Então uma boia dessa vai render para a gente duas rações, certo? Então eu cortei ao meio Ficou com aproximadamente 5mm aqui Com uma tesoura a gente vai pegar E fazer um corte aqui, ó Pela metade Para a gente poder introduzir o anzol que a gente fez a cama de linha Para essa colagem eu vou utilizar a cola Cianoacrilato líquido Como que a gente vai proceder, ó Eu vou beliscar aqui com o meu polegar Dedo do meio indicador e vou abrir aqui, ó Vou aplicar Uma pequena gotícula de cola aqui no meio Feito isso A gente vai colocar O nosso anzol E apertar Aqui O EVA Se escorrer, pingar, não tem problema Só secar aqui Alguns segundinhos aqui ele já vai estar seco Tentando deixar o gap o mais desimpedido possível, certo? Então aqui ele já está colado Então aquela cama de linha que a gente fez Vai ser útil para fixar o anzol aqui E evitar que ele fique girando depois de pronto, certo? Agora a nossa ração está praticamente pronta Essa vai ser a visão do peixe, certo? Então a gente vai arremessar a ração verdadeira Quando o peixe estiver comendo A gente vai arremessar essa aqui, certo? Mas como a gente vai enxergar ela Entre as outras rações de verdade A gente vai colocar um indicador de EVA Que nada mais é do que um pequeno disco De EVA E uma cor bem chamativa Amarelo, branco, laranja, certo? Bem simples Aqui eu estou utilizando um disco de EVA De 8mm Então se esse aqui tem 10mm Ele vai ficar um pouco menor Vou aplicar uma pequena gotícula Aqui no meio da nossa ração E vou colocar o indicador aqui Só apertar E está pronta a nossa ração Para pesqueiro Quer dar uma caprichada a mais? A parte de baixo aqui Você dá uma arredondada nas laterais Aqui com a tesoura Isso aqui tem duas funções Vai deixar a risca um pouco mais realista Porque a ração verdadeira Ela é arredondada, certo? E também vai livrar mais ainda o gap Do nosso anzol Isso aí Açãozinha EVA para pesqueiro Espero que você tenha gostado Conheça o nosso trabalho Tem o primeiro link da descrição Açãozinha 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 Açãozinha